Olá Motocas, agora é oficial, nova MT 09 2021 da Yamaha, você já tá por aí conferindo o vídeo promocional, acabou de sair no canal oficial da Yamaha e a gente tá por aqui dando esse confere em primeira mão junto com você, moto que ganhou um novo quadro, ganhou um novo motor, nova cilindrada, ela está mais potente agora para 2021 senhoras e senhoras pode passar um pouquinho da ficha técnica, as cores, as características nesse vídeo, segundo vídeo com a MT 09 já que as fotos vazadas ganharam o vídeo também na parte da manhã e agora um vídeo um pouquinho mais detalhado com a presença desse vídeo promocional da moto, com a moto rodando com o material com uma qualidade de imagem melhor muito obrigado inclusive ao caçador de motos que deu uma super moral na produção desse vídeo, o caçador de motos não dorme, oferecimento da academia do mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição, ou seja, o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto bora dar aquele confere na nova MT 09 2021 antes da gente passar aqui a ficha técnica, vamos dar uma olhada de perto na monstrinha, roda azul, disco duplo na dianteira, suspensão invertida virando a moto de frente nós temos aqui o novo farol, novo canhão em LED, projetor que deixou a moto com uma cara meio alien, meio extraterrestre, muitos achando bacana outros achando nem tão bacana assim, mas observando por esse ângulo galera, realmente ela tem uma carinha de víbora, de serpente, uma serpente tudo bem, de outro mundo mas está bem agressiva, está bem interessante, duas entradas de ar nas laterais, amplo radiador garantindo a refrigeração líquida da moto esse escapamento é um show a parte, observando aqui por baixo da moto, escapamento tem duas saídas bem discretas na parte de baixo balança muito robusta, monoshoque ajustável e o visual sensacional da nova MT 09 da Yamaha, modelo que acaba de ser apresentado para o mundo carenagem discreta, um desenho bem leve, banco em peça única e uma moto que ganhou também um novo painel em TFP de 3,5 polegadas todas as informações estão por ali, facilidade de leitura, de visualização, ficou top demais esse painelzão da MT 09 2021 galera e vamos falar um pouquinho então da parte técnica, são 890 centímetros cúbicos de cilindrada, motor novinho DOHC com 3 cilindros em linha 4 válvulas por cilindro, taxa de compressão de 11,5 por 1, injeção eletrônica, câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante moto conta também com um novo quadro de alumínio mais leve, um quadro recém desenvolvido, ainda mais refinado para mostrar a agilidade, característica da série MT, além da aparência exótica, a moto conta com iluminação full LED iluminação em LED completa, farol em LED bidirecional compacto, deixou a moto com aquela carinha alien, mas a luminosidade desses faróis é incrível, a moto conta ainda com controle de tração, sistema de controle de elevação, acelerador eletrônico é um show de moto para 2021, eu não vou passar aqui todos os detalhes da moto, mas ela conta ainda com o garfo dianteiro da Kayaba, amortecedor traseiro é da Kayaba, qualidade na nova MT-09 se você curtiu a moto, se você curtiu o visual, se você curtiu o novo vídeo promocional da MT-09 2021 mãozinha para cima, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião, aqui no canal é vídeo todo dia na parte da manhã se a novidade está na tela do canal Bilmotoca e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo